Capítulo 1 Literatura científica que trata dos problemas dos sonhos Teorias do sonhar e de sua função Qualquer investigação sobre os sonhos que procure explicar o maior número possível de suas características observadas de um ponto de vista particular e que, ao mesmo tempo, defina a posição ocupada pelos sonhos numa esfera mais ampla de fenômenos merece ser chamada de teoria dos sonhos Verificaremos que as várias teorias diferem no sentido de selecionarem uma ou outra característica dos sonhos como sendo a essencial e de tornar-na como ponto de partida para suas explicações e correlações Não precisa ser necessariamente possível inferir uma função do sonhar Seja ela utilitária ou não, a partir da teoria Não obstante, visto termos o hábito de buscar explicações teleológicas estaremos mais propensos a aceitar teorias que estejam ligadas com a atribuição de uma função ao sonhar Já travamos conhecimento com vários grupos de pontos de vista que merecem ser mais ou menos intitulados de teorias dos sonhos neste sentido do termo A crença sustentada na antiguidade de que os sonhos eram enviados pelos deuses para orientar as ações dos homens constituía uma teoria completa dos sonhos proporcionando informações sobre tudo o que valia a pena saber a respeito deles Desde que os sonhos passaram a ser objeto da pesquisa científica desenvolveu-se um número considerável de teorias, inclusive algumas que são extremamente incompletas Sem a intenção de fazer qualquer enumeração exaustiva podemos tentar dividir as teorias dos sonhos, grosso modo, nos três seguintes grupos conforme seus pressupostos subjacentes quanto ao volume e a natureza da atividade psíquica nos sonhos 1. Existem teorias, como a de Delboeuf, segundo as quais a totalidade psíquica continua nos sonhos A mente, presumem elas, não dorme, e seu aparelho permanece intacto Como se enquadra nas condições do estado de sono, que diferem das da vida de vigília Seu funcionamento normal necessariamente produz resultados diferentes durante o sono Surge, no tocante a essas teorias, a questão de saber se elas são capazes de extrair todas as distinções do estado de sono Além disso, não há nenhuma possibilidade de elas poderem sugerir qualquer função para o sonhar Elas não fornecem nenhuma razão pela qual devamos sonhar Pela qual o complexo mecanismo do aparelho psíquico deva continuar a funcionar mesmo quando colocado em circunstâncias para as quais não parece destinar-se As únicas reações adequadas pareceriam ser ou o sono sem sonhos ou, havendo interferência de estímulos perturbadores, ou despertar e não a terceira alternativa, a de sonhar 2. Existem as teorias que, pelo contrário, pressupõem que os sonhos implicam um rebaixamento da atividade psíquica, um afrouxamento das conexões e um empobrecimento do material acessível Essas teorias implicam atribuir em-se ao sono características inteiramente diferentes das sugeridas por exemplo, por de Boeuf O sono, segundo essas teorias, exerce vasta influência sobre a mente Não consiste apenas no isolamento da mente em relação ao mundo externo Em vez disso, ele se impõe ao mecanismo mental e o deixa temporariamente fora de uso Se é que posso arriscar uma analogia extraída da esfera da psiquiatria Direi que o primeiro grupo de teorias interpreta os sonhos segundo o modelo da paranoia enquanto o segundo grupo faz com que eles assemelhem deficiência mental ou aos estados confusionais A teoria segundo a qual apenas um fragmento da atividade psíquica encontra a expressão nos sonhos por ter sido paralisada pelo sono, é de longe a mais popular entre os autores médicos e no mundo científico em geral Tanto quanto se possa presumir que haja um interesse geral na explicação dos sonhos Esta pode ser descrita como a teoria dominante Convém notar com que facilidade essa teoria evita o pior obstáculo no caminho de qualquer explicação dos sonhos A dificuldade de lidar com as contradições envolvidas neles Ela encara os sonhos como resultado de um despertar parcial Um despertar gradativo, parcial e, ao mesmo tempo, altamente anormal Para citar um comentário de Herbart sobre os sonhos Assim, essa teoria pode valer-se de uma série de condições de um crescente estado de vigília culminando no estado completamente desperto a fim de explicar a série de variações na eficiência do funcionamento mental nos sonhos indo desde a ineficiência revelada por seu absurdo ocasional até o funcionamento intelectual plenamente concentrado Os que julgam não poder dispensar uma colocação em termos da fisiologia ou para os quais uma afirmação nesses termos parece mais científica encontrarão o que procuram na explicação dada por Bins Esse estado de torpor chega ao fim nas primeiras horas da manhã mas apenas gradativamente Os produtos da fadiga que se acumularam na albumina do cérebro diminuem gradualmente uma quantidade cada vez maior deles é decomposta ou eliminada pelo fluxo incessante da corrente sanguínea Aqui e ali, grupos isolados de células começam a despontar no estado de vigília enquanto o estado de torpor ainda persiste em torno delas O trabalho isolado desses grupos separados surge então diante de nossa consciência obscurecido de associação Por esse motivo, as imagens produzidas, que correspondem, em sua maior parte a impressões materiais do passado mais recente são concatenadas de maneira tumultuada e irregular O número das células cerebrais liberadas cresce continuamente enquanto a insensatez dos sonhos vai tendo uma redução proporcional Essa visão do sonhar como um estado de vigília incompleto e parcial se encontra, sem dúvida nos textos de todos os fisiologistas e filósofos modernos Sua exposição mais elaborada é dada por Mauri Muitas vezes, é como se esse autor imaginasse que o estado de vigília ou de sono poderia mudar-se de uma região anatômica para outra estando cada região anatômica específica ligada a uma função psíquica particular Neste ponto, teço apenas o comentário de que, mesmo que se confirmasse a teoria da vigília parcial seus detalhes ainda permaneceriam extremamente discutíveis Essa visão, naturalmente, não deixa margem para se atribuir qualquer função ao sonhar A conclusão lógica que dela se infere quanto à posição e ao significado dos sonhos é corretamente enunciada por Bins Todos os fatos observados forçam-nos a concluir que os sonhos devem ser caracterizados como processos somáticos que, na totalidade dos casos, são inúteis, e em muitos deles decididamente patológicos A aplicação do termo somático aos sonhos, grifado pelo próprio Bins, tem mais de um sentido Alude, em primeiro lugar, a etiologia dos sonhos que pareceu particularmente plausível a Bins quando ele estudou a produção experimental de sonhos mediante o emprego de substâncias tóxicas Isso porque as teorias dessa natureza envolvem uma tendência a limitar a instigação dos sonhos, tanto quanto possível, as causas somáticas Colocada em sua forma mais extrema, a visão é a seguinte Uma vez que adormecemos pela exclusão de todos os estímulos, não há necessidade nem ocasião para sonhar senão com a chegada da manhã, quando o processo de ser gradualmente acordado pelo impacto dos novos estímulos poderia refletir-se no fenômeno do sonhar É impraticável, contudo, manter nosso sono livre dos estímulos Eles incidem na pessoa adormecida vindos de todos os lados Como os germes de vida de que se queixava Mephistófeles, vindo de fora e de dentro, e até de partes do corpo que passam inteiramente despercebidas na vida de vigília Assim, o sono é perturbado Primeiro uma parte da mente é abalada e despertada, e depois, outra A mente funciona por um breve momento com sua parte desperta e, então, alegra-se em adormecer de novo Os sonhos são uma reação à perturbação do sono provocada por estímulo Uma reação, aliás, bastante superflua Mas a descrição do sonhar, que, afinal de contas, continua a ser uma função da mente Como um processo somático implica também outro sentido Destina-se a demonstrar que os sonhos não merecem ser classificados como processos psíquicos O sonhar tem sido muitas vezes comparado com os dez dedos de um homem que nada sabe de música Deslocando-se ao acaso sobre as teclas de um piano E esse simile mostra, melhor do que qualquer outra coisa O tipo de opinião que geralmente fazem do sonhar os representantes das ciências exatas Sob esse prisma, o sonho é algo total e completamente impossível de interpretar Pois como poderiam os dez dedos de alguém que não soubesse música produzir uma peça musical Mesmo no passado distante, não faltaram críticos à teoria do estado de vigília parcial Assim, Burdache escreveu Quando se diz que os sonhos são um despertar parcial Em primeiro lugar isso não lança nenhuma luz sobre a vigília ou o sono E, em segundo, nada faz além de afirmar que, nos sonhos Algumas forças mentais ficam ativas enquanto outras se acham em repouso Mas esse tipo de variabilidade ocorre ao longo de toda a vida Essa teoria dominante, que considera os sonhos como um processo somático Está subjacente a uma interessantíssima hipótese Formulada pela primeira vez por Robert, em 1886 Ela é particularmente atraente, pois consegue sugerir uma função, uma finalidade utilitária para o sonhar Robert toma como base para sua teoria dois fatos observáveis Que já consideramos no decurso de nosso exame do material dos sonhos A saber, que é muito frequente sonharmos com as impressões diurnas mais triviais E que é muito raro transpormos para nossos sonhos os interesses cotidianos importantes Robert assevera ser universalmente verdadeiro Que as coisas que foram minuciosamente elaboradas pelo pensamento nunca se tornam instigadoras de sonhos Mas apenas as que estão em nossa mente numa forma incompleta Ou que foram simplesmente tocadas de passagem por nossos pensamentos A razão por que costuma ser impossível explicar os sonhos é Precisamente, eles serem causados por impressões sensoriais do dia anterior Que deixaram de atrair a atenção suficiente do sonhador Portanto, a condição que determina se uma impressão penetrará no sonho É ter havido uma interrupção no processo de elaborar essa impressão Ou ter ela sido excessivamente sem importância para ter o direito de ser elaborada Robert descreve os sonhos como um processo somático de excreção Do qual nos tornamos côncios em nossa reação mental a ele Os sonhos são excreções de pensamentos que foram sufocados na origem Um homem privado da capacidade de sonhar ficaria, com o correr do tempo, mentalmente transtornado Pois uma grande massa de pensamentos incompletos e não elaborados E de impressões superficiais se acumularia em seu cérebro E, por seu grande volume, estaria fadada a sufocar os pensamentos Que deveriam ser assimilados em sua memória como conjuntos completos Os sonhos servem de válvula de escape para o cérebro sobrecarregado Possuem o poder de curar e aliviar Faríamos uma interpretação errónea de Robert Se lhe perguntássemos como podia a mente ser aliviada pela representação nos sonhos O que Robert faz, evidentemente, é inferir dessas duas características do material onírico O que, de um modo ou de outro, uma expulsão de impressões sem valor se realiza durante o sono Como um processo somático, e que o sonhar não constitui uma modalidade especial de processo psíquico Mas apenas a informação que recebemos sobre essa expulsão Além disso, a excreção não é o único evento que ocorre na mente à noite O próprio Robert acrescenta que, além dela, as sugestões surgidas na véspera São trabalhadas e que todas as partes dos pensamentos indigeridos que não são expelidas São reunidas num todo integrado por fios de pensamento Tomados de empréstimo à imaginação E assim inseridas na memória como um inofensivo quadro imaginatório Mas a teoria de Robert é diametralmente oposta à teoria dominante em sua avaliação da natureza das fontes dos sonhos Segundo esta última, não haveria sonho algum Se a mente não fosse despertada de maneira constante por estímulos sensoriais externos e internos Na visão de Robert, porém, o impulso para o sonhar surge na própria mente No fato de ela ficar sobrecarregada e precisar de alívio E ele conclui com perfeita lógica que as causas derivadas das condições somáticas Desempenham um papel secundário como determinantes dos sonhos E que tais causas seriam inteiramente incapazes de provocar sonhos numa mente Em que não houvesse material para a construção de sonhos orundo da consciência de vigília A única ressalva que ele faz é admitir que as imagens fantasiosas que surgem nos sonhos Vindas das profundezas da mente, podem ser afetadas por estímulos nervosos Afinal, portanto, Robert não encara os sonhos como sendo tão inteiramente dependentes dos eventos somáticos Não obstante, em sua opinião, os sonhos não são processos psíquicos Não tem lugar entre os processos psíquicos da vida de vigília São processos somáticos que ocorrem todas as noites no aparelho relacionado com a atividade metal E tem como função a tarefa de proteger esse aparelho da tensão excessiva Ou, modificando a metáfora, de agir como garis da mente Outro autor, Yves Delage, baseia sua teoria nas mesmas características dos sonhos Tais como reveladas na escolha de seu material E é instrutivo notar como uma ligeira variação em seu ponto de vista acerca das mesmas coisas O leva a conclusões de sentido muito diferente Diz-nos Delage ter experimentado em sua própria pessoa Por ocasião da morte de alguém que lhe era querido O fato de não sonharmos com o que ocupou todos os nossos pensamentos durante o dia Ou não até que isso tenha começado a dar lugar a outros interesses cotidianos Suas pesquisas em meio a outras pessoas confirmaram-lhe a verdade geral desse fato Ele faz o que seria uma observação interessante dessa natureza Se provasse ter validade geral a respeito dos sonhos dos jovens casais Como que é, então, que sonhamos? Delage identifica um material de nossos sonhos Como consistindo em fragmentos e resíduos dos dias precedentes e de épocas anteriores Tudo que aparece em nossos sonhos Ainda que a princípio nos inclinemos a considerá-lo como uma criação de nossa vida onírica Revela-se, quando examinamos mais de perto Como a reprodução não reconhecida de material já vivenciado Souvenir inconsciente Mas esse material de representações possui uma característica comum Provém de impressões que provavelmente afetaram nossos sentidos com mais intensidade do que nossa inteligência Ou das quais nossa atenção foi desviada logo depois que surgiram Quanto menos consciente e, ao mesmo tempo, mais poderosa tenha sido uma impressão Mais possibilidade tem ela de desempenhar um papel no sonho seguinte Temos aqui o que são, essencialmente, as duas mesmas categorias de impressões Enfatizadas por Robert As triviais e as que não foram trabalhadas Delage, contudo, dá à situação uma interpretação diferente Pois sustenta que é por não terem sido trabalhadas que Essas impressões são passíveis de produzir sonhos E não por serem triviais É verdade, num certo sentido Que também as impressões triviais não foram completamente trabalhadas Sendo da ordem das impressões novas Elas são o tanto de ressortes tendos que se soltam durante o sono Uma impressão poderosa Que tenha esbarrado casualmente em algum obstáculo no processo de ser trabalhada Ou que tenha sido deliberadamente refreada Tem mais justificativa para desempenhar algum papel nos sonhos Do que a impressão que seja fraca e quase despercebida A energia psíquica armazenada durante o dia Mediante inibição e supressão Torna-se a força motriz dos sonhos durante a noite O material psíquico que foi suprimido vem à luz nos sonhos Nessa altura, infelizmente, Delage interrompe sua sequência de ideias Nos sonhos, só consegue atribuir a mais ínfima parcela a qualquer atividade psíquica independente E assim alinha sua teoria com a teoria dominante do despertar parcial do cérebro 3. Podemos situar num terceiro grupo As teorias que atribuem à mente no sonho uma capacidade de inclinação para desenvolver atividades psíquicas especiais De que, na vida de vigília, ela é total ou basicamente incapaz A ativação dessas faculdades costuma conferir aos sonhos uma função utilitária A maioria das opiniões do sonhar dadas pelos autores antigos no campo da psicologia enquadra-se nessa classe Basta-me, porém, citar uma frase de Burdash O sonhar, escreve ele, é uma atividade natural da mente que não é limitada pelo poder da individualidade Não é interrompida pela consciência de si mesma e não é dirigida pela autodeterminação Mas que é a vitalidade dos centros sensoriais atuando livremente Esse deleite da psique no livre emprego de suas próprias forças É evidentemente encarado por Burdash e pelos demais como uma condição em que a mente se revigora E reúne novas forças para o trabalho diurno Na qual, de fato, ela desfruta de uma espécie de feriado Assim, Burdash cita com aprovação as encantadoras palavras com que o poeta Novalis louva o reino dos sonhos Os sonhos são o escudo contra a enfadonha monotonia da vida Libertam a imaginação de seus brilhões Para que ela possa confundir todos os quadros da existência cotidiana E romper na permanente gravidade dos adultos com o brinquedo alegre da criança Sem sonhos, por certo envelheceríamos mais cedo Assim, podemos contemplá-los, não? Talvez, como uma dádiva do céu Mas como uma recreação preciosa Como companheiros amáveis em nossa peregrinação para o túmulo A função curativa e revigorante dos sonhos é descrita com insistência ainda maior por Purkinje Essas funções são executadas especialmente pelos sonhos produtivos Eles são livre curso da imaginação e não tem ligação alguma com os assuntos do dia A mente não tem nenhum desejo de prolongar as tensões da vida de vigília Procura relaxá-las e recuperar-se delas Produz, acima de tudo, condições contrárias às da vigília Cura o pesar com a alegria, as preocupações com esperanças, imagens de amena descontração, o ódio com o amor e a amizade, o medo com a coragem e a previdência Mitiga a dúvida com a convicção e confiança sólida, e a vã esperança com a realização Muitas das feridas do espírito, que são constantemente reabertas durante o dia, são curadas pelo sono, que as cobre e resguarda de novos danos A ação curativa do tempo baseia-se parcialmente nisso Todos temos a sensação de que o sono exerce um efeito benéfico sobre as atividades mentais E o obscuro funcionamento da mentalidade popular se recusa a abrir mão de sua crença De que sonhar é uma das maneiras pelas quais o sono proporciona seus benefícios A tentativa mais original e ampla de explicar os sonhos como uma atividade especial da mente, capaz de livre expansão Apenas durante o estado de sono, foi a que empreendeu Scherner em 1861 Seu livro é escrito no estilo bombástico e extravagante e se inspira num entusiasmo quase extasiado por seu assunto Fadado a repelir quem quer que não consiga partilhar de seu fervor Cria tantas dificuldades a análise de seu conteúdo que passamos com alívio a exposição mais clara e mais sucinta das doutrinas de Scherner É fornecida pelo filósofo Volkeut Lampejos sugestivos de sentido imanam como relâmpagos dessas aglomerações místicas Dessas nuvens de glória e de esplendor Mas não iluminam a trilha de um filósofo É nesses termos que os escritos de Scherner são julgados até mesmo por seu discípulo Scherner não é dos que acreditam que as capacidades da mente continuem reduzidas na vida onírica Ele próprio nas palavras de Volkeut Mostra como o núcleo central do ego Sua energia espontânea Fica privado de sua força nervosa nos sonhos Como, em decorrência dessa descentralização Os processos de cognição, sensação, vontade e representação se veem modificados E, como os remanescentes dessas funções psíquicas deixam de possuir um caráter verdadeiramente mental Tornando-se nada além de mecanismos Contudo, a guisa de contraste A atividade mental que se pode descrever como imaginação Liberta do domínio da razão e de qualquer controle moderador Salta para uma posição de soberania ilimitada Embora a imaginação onírica lance mão das lembranças recentes da vigília Como um material de que é construída Ela as eride como estruturas que Não guardam a mais remota semelhança com as da vida de vigília Revela-se nos sonhos como possuindo não só poderes reprodutivos Mas também poderes produtivos Suas características são o que empresta aos sonhos seus traços peculiares Ela mostra preferência pelo que é imoderado, exagerado e monstruoso Mas, ao mesmo tempo, liberta dos entraves das categorias de pensamento Ela adquire maleabilidade, agilidade e versatilidade É suscetível, da maneira mais sutil, as nuances dos sentimentos de ternura e as emoções apaixonadas E logo incorpora nossa vida interior em imagens plásticas externas Nos sonhos, a imaginação se vê destituída do poder da linguagem conceitual É obrigada a retratar o que tem a dizer de forma pictórica E, como não há conceitos que exerçam uma influência atenuante Faz pleno e poderoso uso da forma pictórica Assim, por mais clara que seja sua linguagem Ela é difusa, desajeitada e canhestra A clareza de sua linguagem sofre, particularmente Pelo fato de ela se mostrar avessa a representar um objeto por sua imagem própria Preferido alguma imagem estranha Que expresse apenas a imagem específica dos atributos do objeto que ela busca representar Temos aqui a atividade simbolizadora da imaginação Outro ponto importantíssimo é que a imaginação onírica jamais retrata as coisas por completo Mas apenas esquematicamente, mesmo assim, da forma mais rústica Por essa razão, suas pinturas parecem esboços inspirados Não se detém, contudo, ante a meira representação de um objeto Mas atende a uma exigência interna de envolver o ego onírico Em maior ou menor grau, com o objeto, assim produzindo um evento Por exemplo, um sonho provocado por um estímulo visual O material pode representar moedas de ouro na rua O sonhador as apanhará com prazer e as levará consigo O material com que a imaginação onírica realiza seu trabalho artístico É principalmente, de acordo com Scherner Fornecido por aqueles estímulos somáticos orgânicos Que são tão obscuros durante o dia Assim, a hipótese extremamente fantástica formulada por Scherner E as doutrinas talvez indevidamente sóbrias de Wundt e outros fisiologistas Que são diametralmente opostas em outros aspectos Concordam inteiramente em suas teorias acerca das fontes e dos instigadores dos sonhos Segundo a visão fisiológica, porém, a reação mental aos estímulos somáticos internos Esgotasse na provocação de certas representações apropriadas aos estímulos Essas representações dão lugar a outras por vias associativas E, nesse ponto, o curso dos eventos psíquicos nos sonhos parece chegar ao fim Segundo Scherner, por outro lado, os estímulos somáticos Não fazem mais do que fornecer a mente material que ela possa utilizar para suas finalidades imaginativas A formação dos sonhos só começa, aos olhos de Scherner No ponto que os outros autores encaram como seu fim O que a imaginação onírica faz aos estímulos somáticos não pode, naturalmente Ser considerado como servindo alguma finalidade útil Ela os desloca de um lado para outro e retrata as fontes orgânicas de que surgiram os estímulos do sonho Em causa numa espécie de simbolismo plástico Scherner é de opinião, embora, nisso Volkjaut e o outro se recusem a segui-lo Que a imaginação onírica tem uma forma predileta específica de representar o organismo como um todo A saber, como uma casa Felizmente, porém, não parece restringir-se a esse método único de representação Por outro lado, pode valer-se de toda uma fileira de casas para indicar um único órgão Por exemplo, uma rua muito longa, repleta de casas, pode representar um estímulo proveniente dos intestinos Além disso, partes isoladas de uma casa podem representar partes separadas do corpo Assim, num sonho causado por uma dor de cabeça A cabeça pode ser representada pelo teto de um quarto, coberto de aranhas repelentes e semelhantes a sapos Deixando de lado esse simbolismo da casa Inúmeros outros tipos de coisas podem ser empregados para representar as partes do corpo De que surgiu o estímulo para o sonho Assim, o pulmão que respira será simbolicamente representado por uma fornalha flamejante Com chamas a criptar com um som semelhante ao da passagem de ar O coração será representado por caixas ou cestas ocas A bexiga por objetos redondos em forma de sacos ou, mais genericamente, por objetos ocos Um sonho causado por estímulos provenientes dos órgãos sexuais masculinos Poderá fazer com que o sonhador encontre na rua a parte superior de um clarinete Ou a boquilha de um cachimbo, ou ainda um pedaço de pele de animal Aqui, o clarinete e o cachimbo representam a forma aproximada do órgão masculino Enquanto a pele representa os pelos pubianos No caso de um sonho sexual numa mulher O espaço estreito em que as coxas se unem Poderá ser representado por um pátio estreito cercado de casas Enquanto a vagina será simbolizada por uma trilha lisa Escorregadia e muito estreita Que atravessa o pátio por onde a sonhadora terá que passar Talvez, para levar uma carta a um cavaleiro É de especial importância que, ao final de sonhos como esses Com um estímulo somático, a imaginação onírica muitas vezes põe de lado seu véu Por assim dizer, revelando abertamente o órgão em causar sua função Assim, um sonho com o estímulo dental costuma Terminar com a imagem do sonhador arrancando um dente de sua boca A imaginação onírica pode não apenas dirigir sua atenção para a forma do órgão estimulante Mas igualmente simbolizar a substância contida nesse órgão Dessa maneira, um sonho com o estímulo intestinal Pode levar o sonhador a percorrer ruas lamacentas Enquanto um sonho com o estímulo urinário Talvez o conduza a um curso da água espumejante Ou então o estímulo com tal A natureza da excitação que ele produz Ou o objeto que ele deseja Podem ser simbolicamente representados Ou talvez o ego onírico entre as relações concretas com os símbolos de seu próprio estado Por exemplo, no caso de estímulos dolorosos O sonhador poderá empenhar-se numa luta desesperada com cães ferozes ou touros selvagens Ou uma mulher que tenha um sonho sexual Poderá ver-se perseguida por um homem nu Independentemente da riqueza dos meios que emprega A atividade simbolizadora da imaginação Permanece como a força central em todos os sonhos A tarefa de penetrar mais a fundo na natureza dessa imaginação E de encontrar um lugar para ela no sistema de pensamento filosófico É tentada por Valkyaut nas páginas de seu livro Mas, embora este seja bem escrito e dotado de sensibilidade Continua a ser extremamente difícil de compreender Por qualquer um cuja formação anterior não o tenha preparado Para uma apreensão benevolente dos construtos conceituais da filosofia Nenhuma função utilitária se liga à imaginação simbolizadora de Scherner A mente se entretém, no sono, com os estímulos que incidem sobre ela Poder-se-ia quase uma suspeitar que lida com eles maliciosamente Mas também me poderiam perguntar Se meu exame pormenorizado da teoria de Scherner sobre os sonhos Atende a alguma finalidade útil Já que seu caráter arbitrário e sua desobediência a todas as regras da pesquisa Parecem óbvios demais A guisa de resposta, eu poderia registrar um protesto contra a arrogância Que descartaria a teoria de Scherner sem examiná-la Sua teoria se fundamenta na impressão causada pelos sonhos no homem Que os considerou com extrema atenção E que parece ter tido um grande talento pessoal para pesquisar as coisas obscuras da mente Além disso, ela versa sobre um assunto que, por milhares de anos Tem sido considerado pela humanidade como enigmático, sem dúvida Mas também como importante em si mesmo e em suas implicações Um assunto para cuja elucidação a ciência é exata Segundo ela própria admite Pouco tem contribuído, salvo por uma tentativa Em oposição direta ao sentimento popular De negar-lhe qualquer sentido ou importância E por fim, pode-se afirmar honestamente que Na tentativa de explicar os sonhos Não é fácil evitar ser fantasioso As células ganglionares também podem ser fantasiosas O trecho que citei De um pesquisador sobre o irrigoroso como Bins E que descreve o modo como o alvorecer do estado de vigília Penetra furtivamente na massa de células adormecidas do córtex cerebral Não é menos fantasioso, nem menos improvável Do que as tentativas de Scherner de chegar a uma interpretação Espero poder demonstrar que há por trás destas últimas um elemento de realidade Embora tenha sido apenas vagamente percebido E lhe falte o atributo de universalidade Que deve caracterizar uma teoria dos sonhos Entre mentes, o contraste entre a teoria de Scherner E a teoria médica Nuss Mostrará os extremos entre os quais As explicações da vida onírica Oscilam dubiamente até os dias de hoje Parque de Scherner Parque de Scherner